Gostei de bailar, do bailou, mano Gostei de bailar, do bailou, mano Gostei de bailar, do bailou, do bailou Ae, leque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do DLVS, mano Tô maluco, só lança um graba, pô Tenta senta na minha mente, senta na minha mente Tenta, 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 tenta Oceano de advised, settings To MD, senza Goti iba 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 sa Tenta senta na minha mente, senta na minha mente Kam till di el cielo Gostei de bailar, do bailou, mano Gostei de bailar, do bailou Seri gold Seri gold É o beat Seri gold Tenta, 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 t